Bom dia, camaradas, delegados e convidados. Camaradas, saúdo calorosamente todos os trabalhadores, ativistas e dirigentes sindicais do STAL, que não baixam os braços, que resistem e lutam todos os dias e por vezes em situações muito adversas contra a ofensiva que é feita aos direitos de quem trabalha. Mais ação reivindicativa, responder aos problemas e anseios dos trabalhadores, mais força ao sindicato, não são só palavras de ordem, são consignas de luta que temos de levar por diante. Camaradas, como assinala o documento base, fruto da empresarialização e da privatização sobre diferentes formas, nomeadamente no setor da água, dos resíduos, resultado das políticas de direita do PSD e do CDS e das opções privatizadoras das autarquias, são milhares os trabalhadores contratados diretamente e em regime de cedência do outsourcing, que laboram neste contexto marcado em regra pelos baixos salários, pela precariedade, pela estabilidade, pelas más condições de trabalho, pelo ataque à atividade sindical. Sabemos que nas mãos da gestão privada, cujo objetivo é a maximização do lucro, o serviço público é transformado num negócio, os municípios encarados como clientes, os trabalhadores convertidos numa variável de custo. Tal é particularmente evidente na área dos resíduos, onde são frequentes os processos de substituição de uma empresa prestadora de serviços por outra, na maioria dos casos que se verifica, é o atropelo de direitos num processo marcado por pressões e chantagem das empresas, visando por sempre o contra quilómetros a zero, o contra quilómetros dos direitos a zero, com a conivência das entidades sedentes, ou seja, as autarquias. É o caso, por estes dias, dos 21 trabalhadores do Aquapor Luságua de Caminha, confrontados com a ameaça de despedimento coletivo, a quem daqui dizemos que podem contar com os tal na defesa dos seus direitos e dos postos de trabalho. Solidariedade que estendemos às trabalhadoras da cantina escolar de Lousada e ao Sindicato da Autoria do Norte, receitamente despedidas pela autarquia, que decidiu assumir a gestão direta dos serviços, mas recusou receber qualquer trabalhadora que ali prestava funções. É esta a realidade que temos de mudar. Isso só é possível com organização, com coragem e com muita luta, como a vida tem demonstrado. Foi e é assim na Águas de Portugal, com a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho para as 18 empresas do grupo. Com a conquista de melhores salários, a par da valorização por antiguidade e conclusão, em breve, esperamos também com a luta dos trabalhadores, dar reclassificações com efeitos a 1 de janeiro de 2022 e com o processo de revisão do Acordo Coletivo de Trabalho. Foi e é assim na EGF Motengil, cuja privatização significa tarifas mais elevadas, que o digam os municípios, a notícia lá em cima no Alto Minho, da Resolima, da empresa, da degradação dos serviços, da exploração laboral, combatendo a postura antinegocial da empresa, que respeita e recusa o direito à contratação coletiva, a luta dos trabalhadores forçou o aumento dos salários, insuficiente ainda assim para a recuperação do poder de compra perdido. E hoje, de uma verdadeira valorização, porque dependerá sempre de uma estrutura de carreiras e desenvolvimento salarial que garantam uma vida digna, pelas quais nos continuamos a bater, assim como pela conquista de um acordo coletivo de trabalho e em conjunto com autarcas e populações, pela reversão da privatização da EGF. Foi e é assim em todas as empresas, concessionárias e prestadoras de serviços públicos, onde apesar das dificuldades, intervimos, mobilizamos os trabalhadores em defesa de melhores condições de vida e de trabalho, pela concretização das principais reivindicações, salários e carreiras profissionais dignos, horários de trabalho 35 horas semanais, estabilidade laboral, erradicação da precariedade, mais saúde e segurança no trabalho, respeito pelos direitos sindicais e pelo direito à contratação coletiva. Estas são condições indispensáveis para melhorar a vida de quem trabalha e, consequentemente, para a prestação de melhores serviços à população. cabem por isso especiais responsabilidades ao Governo, às empresas públicas e às autarquias, enquanto empregadores e na qualidade de contratantes, assegurar que os trabalhadores são valorizados e os seus direitos plenamente respeitados. camaradas, a construção coletiva da reivindicação e a mobilização pela sua concretização é sempre um passo em frente. As dificuldades só nos devem motivar ainda mais para agir. Este é o desafio, este é o objetivo, seja onde estivermos, combater a exploração e desigualdades, responder aos problemas, assegurar melhores condições de vida e trabalho, é isto que iremos continuar a fazer com a força e a confiança dos trabalhadores. Viva o Estado! Viva a CGTP! A luta continua!